Mais uma vez falando das características do vírus da COVID. Eu expliquei em várias situações, várias palestras, que é um vírus que ultrapassou da espécie animal para o ser humano. Nesse momento não existe uma cura específica para a COVID, ou seja, só depende da estrutura do corpo humano, da autossuficiência do ser humano. Mais importante, uma boa alimentação, um bom estilo de vida e uma qualidade de vida favorável, que melhore o sistema imunológico de cada pessoa para poder resistir com maior eficiência à doença como tal. Nesse momento estamos passando por uma situação um pouco crítica no município, que até agora não tinha acontecido. Entre os dias de ontem e hoje apareceram aproximadamente 20 novos casos, situação que não tinha acontecido até o momento. E segundo estadísticas epidemiológicas, por cada caso detectado, existem aproximadamente de 3 a 4 casos que não foram detectados, já seja, porque não fizeram um teste ou porque a pessoa simplesmente decidiu não realizar ou não se prevenir contra a doença. Então é importante que a população saiba os sintomas principais da doença, que se caracterizam por febre, tosse seca intensa, frequente, dor de cabeça, miálgea, artráulgea, miálgea é dor muscular, artráulgea é dor nas articulações e febre muito elevada. Então são os 3 principais sintomas que a pessoa tem que ter em conta. Febre alta, tosse intensa e falta de ar. Outras sintomatologias como diarreia, dor de cabeça, então já fica secundariamente os 3 primeiros sintomas dos que eu falei, que são os mais importantes.